Não tô demorando, é que eu tô caprichando e você vai ver O porquê de esperar, tudo vai se encaixar Não estou tardando, é que eu estou moldando a tua estrutura Pra o que você vai viver, um novo tempo vai chegar Tô preparando um cenário, vai ser um espetáculo O que está vindo aí é extraordinário Está tão perfeito, já tá planejado, fica sossegado Estou forjando a sua base, investindo muito É fundamental, você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí vai te surpreender Estou te preparando Para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando e você vai ver Estou te preparando Para receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia, vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Estou preparando Estou preparando um cenário Vai ser um espetáculo O que está vindo aí é extraordinário Está tão perfeito, já tá planejado Fica sossegado Estou forjando a sua base, investindo muito É fundamental, você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Estou te preparando Para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar Calma tá chegando Calma tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Para receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia, vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá A história que eu escrevi Borracha não apaga Fui eu que te escolhi A história que eu escrevi Já tem dia e hora pra acontecer É o que prometi E o que vem por aí Vai te surpreender Estou te preparando Estou te preparando Para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia, vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tá quase lá